Da misceline Onda de 70 bpm não vai sair da sua mente Onda de 70 bpm não vai sair da sua mente Baile de comunidade é bom demais E ela desce e joga com o bumbum Tô no gás, tô no gás Jogando pra trás, tô no gás Jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Jogando pra trás Onda de 70 bpm não vai sair da sua mente Onda de 70 bpm não vai sair da sua mente Baile de comunidade é bom demais E ela desce e joga com o bumbum Tô no gás, tô no gás Aaaaah 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 Aaaaah